Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Arretário da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FD, né? Ficção em debate, da sessão especial do domingo, que é do anime21, do blog do anime21, né? Então, essa semana eu tô na merda, desculpa, mas tô mal. Tá bem complicado, tem várias coisas acontecendo e eu nem consegui praticamente ver, se o vi na correria mesmo, tá tudo bem embaçado. O vídeo de hoje vai ser um OVAC, né? De semana passada. O nome dele é interessante porque tem um One Piece no meio, mas não é One Piece, não tem nada a ver com o anime do One Piece. Mas inteiro o nome seria Oshida Chunjuku no Noroi no One Piece. É um anime bem interessante, mas é um alvozinho de três episódios de 92, Fins de 92, que nem tem nota na anime list, pra você ter ideia. É um anime praticamente não visto, é um alvozinho bem... Underline? Vars, eu não sei. Fora do círculo de animação, né? E são três pequenos episódios contando a história de um vestido, e três protagonistas diferentes pra cada episódio, e três histórias diferentes. É um anime de terror, ou mais próximo disso, eu posso dizer. A primeira personagem do primeiro OVA, não tem artigo de semana porque, putz, nem deu, nem sei se eu vou conseguir fazer o artigo, tomara que eu consiga, mas vai ser bem nas coxas. Mas enfim, o primeiro episódio do OVA, um OVA de 7 minutos, é a Yuko. A Yuko, ela é uma moça, uma mocinha do colegial, pobre, que gostaria de ganhar um vestido pra ir na festa da amiga, que a amiga faz aniversário, acho que 15 anos, debutante, e ela não tem nenhuma roupa pra ir. Ela não tem nenhuma roupa, ela acha que vale a pena e tal, ela quer uma coisa nova, ela quer chamar a atenção de um garoto da sala dela, que acho que a amiga dela também gosta, mas que ela, enfim, ela gosta do menino e ela quer chamar a atenção dele. Mas ela não tem e tal, ela é uma menina na pobre. Aí ela pega e, do nada, aparece um vestido na porta da casa dela, entregado por uma espécie de Yukoia ou fantasma, que oferece esse vestido pra ela. Esse vestido é amaldiçoado. É um vestido muito bonito e ela se sente muito feliz e ela começa a experimentar o vestido e fica toda empolgada e até briga com a mãe ali por uns entendimentos sobre roupa, sobre uma visão mais moral e estética das coisas. A mãe dela não liga pra essas coisas, não quer ajudar ela a comprar essa roupa, mesmo ir na festa, enfim, chuta ali. E, no caso, a amiga dela é muito rica, né, a amiga que vai fazer a festa. Então ela tem todo esse conflito de ser um estamento social abaixo, um outro modo de vida, um outro modo de viver da amiga dela riquinha. E ela quer, enfim, ter esse garoto popular na escola dela que ela gosta. E é mais ou menos esse o plot geral e o vestido nessa garota ele controla ela. Quando ela põe o vestido, o vestido ele controla o comportamento psicológico dela. Então ela é compelida a agredir o garoto na festa. E aí o vestido desaparece depois de um tempo lá. E aí ela cria todo um trauma no menino, forçando ele até a sair da escola, sair da cidade. Ele fica completamente traumatizado com o que ela fez com ele na festa. Quem vê o anime e vê, eu não vou ficar dando spoiler direto assim do que acontece. Mas é bem interessante esse primeiro episódio, embora ele, comparado com os outros dois, seja o mais fraco. O anime é escada, o primeiro é melhor, é mais fraco. O segundo eu acho que talvez seja até o melhor dos três, mas o terceiro é o mais impactante. Aí no segundo episódio tem uma outra protagonista chamada Kaori, que também é uma colegial. Só que dessa vez é um outro modo que ela ganha o vestido. O vestido aparece na vitrine de uma loja e o tio dela compra. A Kaori gosta do tio. Ela tem um amor meio que impossível com o próprio tio, né? Ela não pode realizar. Só que ela ganha do tio de presente o vestido. E ela veste, experimenta, fica muito feliz. E ela vai dormir e tal. Ela acorda com o vestido novamente no corpo. Sendo que ela nem tentou experimentar o vestido. Ela é como se fosse um sonambulismo. E até passar as imagens que eu esqueço. Aí que acontece. Tipo, essa aqui é a Kaori. Aí ela sonâmbula, vestida com um negócio. Ela tira o vestido, vai dormir e volta o vestido no corpo dela. Tira o vestido, ela vai dormir e volta o vestido no corpo dela. Ela não consegue nem... Ela fica completamente doente, assim. Ela surtada. E a mãe dela também está separando do pai. Tem umas brigas familiares estranhas. E ela completamente no meio de uma bagunça completa psicológica. E aí você descobre, no fim do episódio, a mãe dela relata, né? A mãe dela que já terminou com o pai dela e tal. Ela relata, ó. A gente cortou o vestido, a gente rasgou o vestido. Mas o vestido volta pra ela. É uma coisa bem, bem assim, pesada, né? E descobre que o vestido se torna a pele dela. Ela não tem mais pele. Na primeira garota, o vestido desaparece e ela fica nua. Sim, como o vestido tivesse existência própria e resolvesse ir pra outro lugar. Na segunda garota, que é a Kaori, o vestido se torna a pele dela. Literalmente a pele dela. Então é muito pesado. E é por isso que é de terror e tal. E as amigas dela chegam lá. Nossa, a menina é totalmente no mundo da lua, né? Totalmente alucinada ali. Com a mente controlada também. E na terceira história, da terceira protagonista, no terceiro episódio, chama Michio. Que é essa menina de cabelo curto, que tá passando nas imagens. A Michio, ela ganha o vestido também por um carteiro. Por esse fantasma que aparece na porta dela. Só que o drama da Michio é diferente. Ela tem um senpai, né? Um veterano que vai mudar de cidade. E, enfim, ela não se declarou pra ele. Ela quer se declarar pra ele. Quer sair com ele e falar o que sente. E aí esse vestido aparece. E ela se sente bonita com ele. É um vestido muito bonito de fato. Começa a utilizá-lo. E ela recebe uma mensagem do senpai dela. Dizendo, vou te encontrar antes de eu viajar. Ou seja, uma despedida final. E ela fica toda empolgada e vai atrás de senpai. Só que ela vai atrás de senpai. E aí, por fora, sim, ela encontra com ele. Ela sai com ele. E ela é levada por ele pra algum lugar. Começando a imagem só pra cortar. Essa da imagem agora que começou. É a Yuko, né? A primeira protagonista. Aí, voltando pra Michio. Ela vai com o senpai e ela desaparece. E aí você descobre no fim do anime. Que o senpai dela morreu. Num acidente com toda a família dele. E ela não teria como sair com o senpai. Porque o senpai já tinha ido viajar. E já estava morto. Então, ela foi chamada. Por essa entidade. Que também tem a ver com o vestido. Que, enfim. É conectada com essa energia negativa da vestimenta. E conseguiu, como um canto. Como encantar ela. Puxar ela pro submundo. E levar ela pra algum lugar. E ela nunca mais volta. Ou seja, a Michio é a única das três. Que literalmente desaparece. Provavelmente morre. A Yuko, ela traumatiza um moleque. O moleque foge. E ela fica vivendo a vida dela toda meio torta, né? Aí vocês podem ver a Yuko caindo do telhado, né? Ou da janela. No caso da Kaori. Ela também tem um grande trauma. Agora, no caso da Kaori. Ela tem um grande trauma. Ela não consegue mais se desfazer do vestido. O vestido vira a pele dela. E no terceiro. Que a Michio é o pior até. Porque além do vestido não ser nem a pele dela. E nem dar um trauma na vida dela. Ou seja, pelo menos a Yuko continuou viva. No caso da Michio. Ela desaparece mesmo. Ela desaparece no mundo. E o cara que levou ela. Que é o senpai dela. Que tá indo viajar. Que é a moda da cidade. Morreu. Então é bem isso. É bem... Caramba, e agora, né? Aí no caso. Aí é até engraçado. Na terceira história é até pior. Porque a irmã da Michio. Que é a mais novinha lá. Acho que tem um slide dela só. Mas ela é bem... Ela fica assim, ó. Minha irmã não vai voltar mais. Ela já meio que saca que deu merda, entendeu? Só que daí ela recebe o vestido com o carteiro também. O entregador entrega o vestido pra ela. Ou seja, ela é a próxima vítima. Então fica meio que num aberto, assim. O final é aberto. Onde a irmãzinha da Michio é a próxima vítima desse vestido amaldiçoado. Dessa... Desse one piece, né? Esse vestido de peça única. De rosas, né? Nossa, é um anime bem pontual. Bem interessante. Amanhã é sexta-feira 13. Eu tô gravando isso aqui no dia 12. Eu vou postar isso aqui no domingo. Vai ser dia 15. Porém, é um anime de sexta-feira 13. Tem essa vibe de terror. De crise, né? De um suspense muito forte. Em relação a uma entidade sobrenatural. Que é o vestido que tá conectado com o próprio entregador. Que materializa-se pra entregar o vestido. E até mesmo esse submundo. Onde até uma pessoa que já morreu. Que é, no caso, o Senpai da Michio. É meio que copiado, né? Pela sentidade. E a alma dele é meio que utilizada como uma cópia. Pra enganar a Michio. E fazer ela ir atrás dele com o vestido. E desaparecer. Então, essa é a vibe desse anime. É um anime que eu recomendo. Porque é um anime curto. De 7 e 8 minutos cada episódio. São 3 episódios. Dá um total de 20 minutos. O alvo inteiro, né? Um alvo segmentado em 3 partes. Mas, assim... Gostei bastante dele. Eu vi que tinha que fazer o artigo, né? Tô na correria. E não tinha muito como pegar nada. Na verdade, eu nem sei como é que eu vou fazer semana que vem. Tomara que alivie um pouco. Esse coronavírus aí em São Paulo tá dando um pouco de respiro. Pra mim, né? É uma coisa trágica. Mas, talvez, cancele as aulas. Então, eu tenha algum tempo extra. Por livre espontânea pressão. Infelizmente, né? E também, enfim. Talvez até tenha... As pessoas parem de trabalhar e fazer aí. Só pra comentar. Essa é a irmã da Michio. Mas, talvez, por causa das pessoas não poderem ter um contato social mais, né? Por causa dessa crise que estamos passando. Dessa pandemia. Eu consiga fazer os artigos. Se eu domino, eu fico doente. E não tiver nenhum problema, né? Ainda mais porque eu trabalho com os alunos. Então, eu tô sempre em contato com muitas pessoas. Então, é muito perigoso também pra mim. Mas, enfim. Não tem nada a ver com o anime. Mas, só pra debater um pouco sobre o meu tempo livre pra fazer esses artigos e pra gravar esses vídeos de sessão de domingo. Sessão especial de ficção em debate. Esse anime, recomendo mesmo que vocês vejam. É um anime bacana. Tem no Nadia Aplefield. Que é um fãsuber. Vocês conseguem encontrar ele também no anime Info. Pra baixar, né? No anime Info, ele só dá a direção do fãsuber, né? De quem fez o anime. Mas, digitem o nome que vai ter no título do vídeo na internet. Vocês vão achar ele pra baixar. Eu recomendo mesmo que vocês vejam. É um anime legal. E é isso, pessoas. Até o próximo vídeo. Agora eu tenho que ver Blade. Que eu não vi Blade ainda. E correr atrás pra fazer o artigo e todas as coisas. E o vídeo de Blade. E fazer a comparação ao mangá. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. De novo. Acho que eu falei isso três vezes. Até mais. Falou.